Música Neste hotel econômico localizado no centro histórico de Manaus, cerca de 30% da ocupação já está reservada para os visitantes durante a Olimpíada. A opção é para quem procura hospedagem em conta e não faz questão de muito charme. Mas, de acordo com o gerente, a demanda para o torneio olímpico de futebol ainda é muito pequena. Na Copa do Mundo de 2014, 7.200 turistas se hospedaram nesta unidade da rede, que agora também espera aumentar a hospedagem. Ainda está muito num período de especulação, onde o cliente liga em todos os hotéis para dar uma pesquisada de preço antes de confirmar a sua reserva. Em meio à crise, o setor de hotelaria e também o setor de turismo apostam nas vantagens das Olimpíadas de 2016. A expectativa é que novas oportunidades surgirão em todo o país e a chance da economia melhorar com a vinda dos estrangeiros ao Brasil. A gente tem duas grandes oportunidades aí. Ter novamente aquele visitante que veio assistir algum jogo no período, que a gente foi agraciado, o Manaus foi agraciado com uma boa chave. A gente vai ter público aí dos Estados Unidos, Colômbia. E aquele cliente que veio específico para a Olimpíada. E a gente tem a oportunidade de reter e fazer com que ele conheça a nossa cidade. Porém, novas contratações, pelo menos por aqui, estão descartadas. A alternativa seria chamar funcionários temporários. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, no Amazonas, diz que o setor está preparado. Mas a situação atual da economia preocupa. Isso tudo está sendo muito pesquisado, está sendo consultado. Assim, não só com as operadoras, mas também com a hotelaria. E é uma preocupação geral hoje com o momento econômico e político que o Brasil está passando. A Manaus Cult trabalha com o mesmo número de turistas da Copa do Mundo de 2014. 120 mil turistas. Dentro do grupo de estrangeiros, a maioria era de americanos. O diretor-presidente explica que este ano a preparação será mais enxuta. A crise nos exige que sejamos mais eficazes com menos recursos. E a gente está preparando todo esse modelo para enxugar os custos, mas sem que perca também a qualidade que foi o nosso grande diferencial. Durante a Copa do Mundo, a gente foi eleito pela FIFA como uma das melhores sedes. Ainda assim, na capital da floresta, muitos visitantes poderão explorar o potencial turístico da região. Em Manaus, os Jogos Olímpicos de Futebol devem ser realizados nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto